Então, eu não sou o prefeito da minha mãe, gente. Tadinha da minha mãe, ela vai assistir isso. Mãe, eu sei que a senhora gosta da pretinha e do negro. Então, existem outros antes de você? Existem outros antes de mim, que são... Ela me ama, eu sei que a senhora me ama. Ninguém está dizendo o contrário. É, ninguém está dizendo o contrário, mãe. Mas ela tem uma predileção, sim. Toda mãe tem, não adianta falar. Tem sim. Tem, mãe? Tem. Minha mãe está aí. Então... Está falando que não. Então, acho que ela vai depor contra ela. Claro que tem. Ah, eu sei que tem. Ah.